NPC? Eu vi os caras falando que era mentira. Ah, mano, mentira que a moto agarrou aqui, mano. Ah, mentira, tropa. Aí eu vou tirar essa moto, eu vou tirar ela, quer ver, tropa? Ó, tem que inclinar aqui assim. Pera. Bodão, esses pontos são gastos, mano. Pronto, agora vai. Mano, como assim, mano? Essa moto agarrou aqui dentro, mano. Mano, se ela entrou, ela tem que sair, mano. Isso é fato, tá ligado? Tem que sair, tropa. Se entrou, tem que sair, mano. Tem como ela entrar aqui e não sair, entendeu? Fala, meu rapaziadinha. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Partidinha solo versus squad insana, rapaziada. Que partida louca, mano. Aquele ruxadão, já derrubei um ali. Aquele jeitão, rapaziada. Solo versus squad quente, tá ligado? Duvidaram de mim aí. O chat duvidou de mim nessa partida. É, derrubo dois ali daquele jeitão ruxadão louco. E, mano, fica com essa partida aí. Deixa o like, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer. E já derrubei três ali, mano. E deixa o vídeo rolar aí. Tamo junto, é nóis. Não esquece do like, hein, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Fui. Hoje tem live, hein. Hoje tem live aí umas seis horas. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui. Falta um. Falta um. Vamos lá. A revista vai chegar em um minuto. A revista vai chegar em um minuto. A zona segura está colapsando. A revista vai chegar em um minuto. 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 Do nada um minuto aparece. A revista vai chegar em um minuto. 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 Por isso que ele é bom. É. Doideira. A planejada de revive vai chegar em 1 minuto. Eles estavam jogando de PC. Eu vi os caras falando que era mentira. Ah, mano. Mentira que a moto agarrou aqui, mano. Ah, mentira, tropa. Ah, eu vou tirar essa moto. Eu vou tirar ela, quer ver, tropa? Ó, tem que inclinar aqui assim. Pera. Botão, esses pontos são classificatórios. Não, os pontos são somatórios, rapaziada. Os pontos são somatórios, Vitória. Vou criar a sala já já. Mano, a moto agarrou aqui mesmo? É sério isso? Tem como sair, não tem, tropa? De ladinho? Que isso, cara? Como é que essa moto vai agarrar aqui? Ah, já sei. Vou sair de ré. Já sei. Pera, pera. Meu Deus do céu, mano. Que moto maluca é essa, mano? Pronto. Agora vai. Mano, como assim, mano? Essa moto agarrou aqui dentro, mano? Mano, se ela entrou, ela tem que sair, mano. Isso é fato, tá ligado? Tem que sair, tropa. Se entrou, tem que sair, mano. Tem como ela entrar aqui e não sair. Entendeu? Airdropo para entrega. Tem como, rapaz. Vocês tem que entender que esse jogo aqui não é maluco. Esse jogo não é louco. Se ela entrou, ela tem que sair. Eu só saio daqui quando ela sair, tropa. Ou alguém vem aqui e me mata. Se entrou é porque sai, tropa. Entendeu? Tem como, calma aí. Agora vai. Já sei, já sei, já. Tem que empinar com ela, não é isso? Peraí. Agora sei o que eu vou fazer. Agora já sei. Quem quer apostar comigo que eu consigo tirar ela daqui? Quem quer apostar comigo que eu tirei ela daqui? Salve, Junior. Valeu pelo presente, irmãozão. Boa noite. Mano, vocês tem que entender, família, que o Koji não pode ser maluco. Se entrou, tem que sair, tropa. Entendeu? Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Quase, tropa. Calma. Bora, bora. Cinco contos. Vambora. Cinco reais do Willian. Bora, bora, bora. Cinco reais da Fabiana. Cinco reais do Willian. Dois reais do Niel. Cem reais do Fabiano. Vambora, vambora. Solta o preso. Solta o preso. O pai é brabo. O pai é brabo. O pai é brabo. O pai é brabo. Não tem jeito. O pai é simplesmente brabo. Vai ter que ter a piscadinha. Depois dessa? Não tem como não ter a piscadinha? Hã? Não tem como? Ah. Ah. Depois dessa? Tá maluco? Não tem como? Respeitar, hein, Fabiano? Vambora. Quem... Ó, quem tá devendo paga. Quem tá devendo paga, tá? Quem tá devendo paga. Pode clicar aí, Thaís. O dia que... O dia que eu ganhei mil reais. Pode clicar aí. O dia que eu ganhei mil... O dia que eu ganhei mil reais. And bando doIS. E aqui, e aqui, e aqui... Aí fica fácil nessafia... Aí fica fácil... Não tem como é isso, hein. De mim. Tá Anna. Minha Olinda mandou R$ 2. Beleza, cuidado, o poltergeist está ativo. Deixa no like aí, trapo. Mano, o cara que é viado? Mano, tem muito cara aqui, mano. Aeroeiro que está chegando. Aeroeiro que está chegando. Vai, vai, vai. Nossa, olha o cara lá de sniper lá, tropa. Nossa, olha esse cara, mano. De sniper lá em cima, lá, ó. Meu Deus do céu. Será que ele assenta a minha cabeça daqui? Não. Nossa. Tu viu? Mandar mensagem no zap, Juma, tu viu? Mano, olha o cara mirado lá, mano. Mano, olha o cara mirado de sniper, mano. Triste, cara. Mas alguém vai segurar o display, mano. Agora. Tem um? Tá bom, matei um pelo menos. Ah, não vai salvar não, que eu sou maluco. Vai salvar mesmo. Fabiana, Capitá Castro, mandou cinco reais. Merecido. Devo não nego, Cacá. Obrigado, Fabiana. O terminal de ship está quase pronto. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Obrigado, Fabiana. Combina oarno pele na С oven mira, vai방 atratando. Acabateu, Fabiana. Nãoo, nãoo, nãoo. Morri, nãoo, Morri, nãoo, Morri. Morri. Nossa. Nossa!